Voltamos a apresentar, foi de nada! Aí o... Caraca, eu esqueci que eu tava... É bom que a Viado já começa tocando pro cima, né? Parabéns. Vamos voltar aqui ao programa, né? Porque a gente, né? Temos uma bandeirada pra correr aqui, né? Vamos ver o que tá acontecendo agora? Porque essa nossa semana teve... Teve coisa na Stock Car no clube que atualmente é o segundo melhor circuito do Brasil. Sou pés para Interlapos, mas é... Matinha já quer afaguar, mas... Stock Car, meu filho. Vai! Stock Car! Aliás, vou fazer um pouquinho diferente. Vou fazer um pouquinho diferente. Geralmente, eu começo com os comentários dos nossos integrantes. Mas faz o seguinte, o rapaz aí que tá na mesinha de som, aquele botãozinho que tem um triângulo ali, acho que é o play! Naquela parada que eu digo que ela tá tudo, tá? Aperta esse botão, aperta o gosto. Muito orgulho de representar essa marca, não só a Eurofarm, como o time RC. São pessoas, assim, é uma família. Realmente é uma grande família. E eu tenho muito orgulho de estar com eles, não só nas vitórias, nas derrotas, nas decepções. A gente sofreu um pouquinho aí durante a temporada inteira. E essa, graças a Deus, deu um excelente resultado pra hoje. Precisamos fazer umas estratégias um pouco mais ousadas aí, que acabaram de dar certo. Mas acho que o mais importante é estar sólido no campeonato. Amanhã tem mais duas baterias decisivas, extremamente importantes pro campeonato. Então, agora é comemorar mais um pouquinho e daí começar a trabalhar em cima do carro pra amanhã. A categoria é uma das mais difíceis do mundo, digamos. Todo mundo anda muito próximo. Temos pilotos de F1, ESA. Mas a minha jornada foi bem longa e difícil, né? Por causa que esse é um esporte que você precisa ter bons apoios. A Americanet tá comigo nessa nova era. E agradecer a eles, o Enzo, o Encom, todo mundo. Aleluia, essa vitória veio. Ontem, Curitiba, tava passando, rempe próximo. Mas hoje, graças a Deus, aos engenheiros, recânicos, todo mundo. Essa vitória veio. Agora é comemorar, vamos pra última. Que loucura, né? No mesmo dia, passar pelo céu, o inferno, voltar pro céu. A pole foi demais. Na segunda corrida, eu dei uma vaciladinha com o Salas. Ele foi esperto. Tava no ritmo bom também. E depois, na experiência do Batista, acabou não me vendo. Entrou, quebrou meu carro. Quase que não chego no box, porque quebrou a mão. A equipe fez um trabalho maravilhoso de arrumar o carro. Ainda o volante ficou um pouco torto. A gente queria chegar entre os cinco, mas eu sabia que a gente tinha condição, porque o carro era muito bom. E deu tudo certo. Ainda na curva um, eu fui jogado pra terra. Fui na terra, voltei em quase último. Foi muito movimentado, mas foi um dia muito especial pela equipe, pelos patrocinadores, por mim, que volta a vencer, depois de tanto tempo de aprendizado, de reflexão. Fui muito feliz. Realmente, uma das principais vitórias da minha vida inteira. Rodrigo, vamos lá. Quem são essas pessoas aí que... O último, acho que eu... Eu acho que eu conheci a voz do último, mas... Não, difícil. Essa corrida foi muito... Essas três corridas foram duas etapas, uma dupla e uma simples, essas adaptações que a Stock fez por causa da pandemia. No sábado, vitória do Ricardo Maurício, o Guilherme Salas lagou na ponta, só que o pitstop... Trabalho de pitstop da RC, Eric Von Drac, não é de hoje. A RC, quando depende dos pitstops, são geniais. Botou o Ricardo Maurício na ponta, ele venceu a corrida. Com o Daniel Serra em terceiro, e os problemas que o Thiago Camilo teve, porque na largada teve um salseiro que tirou o Ricardo Zonta da prova e deixou o Thiago Camilo lá atrás. Salseiro? Você tá amigável, hein? Foi pior que isso, até. É, eu sei, eu quis ser bonzinho. Mas foi uma bagunça. O Chuck também era. Eu sei. Sim, uma zona total. Nossa, referência da criança, hein? Entregue sua idade, parabéns. Exatamente. Tamo velho. Obrigado. Tamo velho. Mas como o regulamento tem descartes, Eric, até que essa etapa de Goiânia não foi tão ruim pro Thiago Camilo, que só depende dele pra ser campeão. Mais perto do jogo, né? Mais gente. Eric, qual foi meu destaque? 11 homens, né? Aham. 11 pilotos na briga pelo título. Já falo quem são. Que era uma situação que poderia acontecer na Nascar e se não fosse formagem se não tivesse o... A regra do Chase, essas paradas todas, mas... 11? Sim. Sim, 11. No domingo, o Guilherme Salas converteu a Poli em vitória, finalmente, o campeão da Stock Light de 2019. Sobrou na turma e foi uma corrida onde os pilotos vão ser um pouco mais atrás na tabela, brilharam. Diego Nunes e Denis Navarro fechando o pódio. Aliás, esse pódio do Diego Nunes o coloca na briga do título. Entendeu? Corridaça do Guilherme Salas. Esse... Esse é o moleque que vai longe. E na terceira corrida, quem venceu foi Alan Kodair, Erick. Fazia cinco anos que ele não vencia uma prova. Mano... Acho que fazia duas... Dois anos, acho. Dois ou três que a... Que a Blau não vencia porque a Blau era... Tinha equipe Blau e tinha equipe TMG Shell que tinha o Zonta e o Atila Abreu. Atila Abreu, isso. Só que aí a Shell saiu pra outra equipe pra pegar os Toyotas, né? A Blau ia fechar a equipe porque tava meio assim. O Newt é o agradável, né? Então a equipe Blau, na verdade, é a equipe TMG. E aí o Alan Kodair tirou a Zig Zira pra... Conseguir vencer. Se tivesse mais 100 ML no tanque do Rubinho o Rubinho levava, hein? Pois é. Hoje não, hoje não, hoje sim. Ele tentou no pit stop mas, cara, é tentativa. Foi o que o Rubinho fez. A primeira coisa que ele fez foi chegar nos estrategistas e dar um abraço nos dois. É... Corrida é assim, ganha todo mundo. Porque ainda assim terminou em P3, né, cara? Levou o carro em P3 atrás do Alan Kodair e atrás do Nelson Piquet. Ah, o Alan Kodair só ganhou por causa do... do problema no Rubinho. Tava no momento certo, na hora certa. Seguinte, Eric, anota os nomes. Vamos lá. Já com a pontuação com descartes, né? É... E já... com... as correções porque teve uma outra puniçãozinha na prova foi o seguinte. Tiago Camilo, 238. Daniel Serra, 237. Ricardo Maurício, 231. O papel que você te mandava é 236 aqui, não? Não, 237. Já corrigido. Essa pontuação aí não tava corrigida com as punições ajustadas. Ah, tá. Tá. É... no site da Stock tem a correção. Beleza. Ricardo Maurício, 231. Ricardo Zonta, 226. Gabriel Casagrande, 224. Rubens Barrichello, também 224. César Ramos, 203. Aí já começa a ficar um pouco difícil, mas tá na briga. Alain Codair, 195. Guilherme Sala, 190. Diego Nunes, 185. Nelsinho Piquet, 180. Cinco Toyotas e seis Chevrolet na briga pelo campeonato. Eric, nada mal. Mano. Não, e... e... e onze pilotos disputando. Ok, tem... é... menos difícil, mas... Ainda assim, velho, onze pilotos que pode ser campeão na última... na última corrida. Imagina se o Serra consegue o Tetra. Depois a Chevrolet começar mal pra caramba. No começo claudicante. Só que tem uma coisa. A Chevrolet já usou todos os três... as três atualizações de performance que ela tem direito. Uhum. A Toyota vai usar mais uma agora pra Interlagos. Hum... Pode ser uma pequena vantagem. Entendeu? Pode ser que a Toyota ande um pouquinho melhor. Visto a Toyota não espere pequenas vantagens. Vamos ver, né? Quem sabe as últimas atualizações da Chevrolet equilibrou a parada toda. A esperar. A esperar vai ser bacana. Aí vai ser rodada dupla Interlagos, tá, Eric? No fim de semana onde nós vamos ter Stock Car, Copa Truck, Copa HB20 e Stock Light. Vai ser legal, hein? Tudo no dia 13 agora de dezembro, né? Fins de semana de 12 e 13 de dezembro. Isso. E também teve Light, né? Teve a Light, teve rodada da Light, duas corridaças também. Mas que a parada já tá quase definida, Eric. Rafael Reis tá com a faca e o queijo na mão. Se o cabo não quebrar ele não cortar o dedo, ele leva esse troféu fácil. A Light tá assim. O Pietro Rimando venceu a primeira corrida. Rafael Reis ficou em segundo. O Rafael Matisse ficou em terceiro. Corrida. Segunda corrida vitória da Torleis, seguida por Rafael Reis e Batista. são 218 pontos por Reis, 175 por Rimando. Matheus Ziori e Rafael Matisse com 170. Próxima etapa, né? Também Interlagos na futebol de 13 de dezembro. E, rapidamente, em ano que vem, 2021, a Stock Car tem uma nova casa, pelo menos na TV aberta, né, Rodrigo? É uma nova que, na verdade, infelizmente, se tornou mais uma. Não, na verdade, se tornou mais uma casa, né? Porque já está definido o plano de transmissões, já foi confirmado pela Stock Car. A Band vai transmitir em TV aberta as suas provas. O Sport TV transmite na TV fechada. E teremos transmissão ao vivo também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. vai ter transmissão no YouTube. Principalmente para os países de fora poderem acompanhar a categoria. Acho genial. Acho muito bom. São dois grupos diferentes e aí vão concorrer. Vão fazer uma sadia concorrência pela audiência. Então, vão ter que investir no produto para ter o telespectador grudado. a Band não tem ainda equipe para transmitir. Mas a gente imagina que o Celso Miranda deva fazer parte dessa equipe. E, vamos falar o que? A gente só espera agora provas um pouco maiores. É capaz de acontecer porque a Band é quem vai determinar os horários. mas a expectativa é de que as corridas sejam um pouco maiores agora. Nenhuma mudança brusca de regulamento no momento. Nada disso. Mas é um respiro para a categoria. É um respiro. Para as duas emissoras, a Band vai consolidando o show do esporte. Sim. e o Sport TV agora vira a casa oficial na TV fechada e vai investir bastante. As transmissões do Sport TV nunca ficaram a desejar. Isso é um fato. O problema era quando ia para a Globo que tinha que cortar. Deu a bandeirada, corta para o Sport Espetacular para mostrar o campeonato de skate. E tem a transmissão nas plataformas digitais que vai atrair muita gente também. Então é importante um bom trabalho, é importante investimento, mas quem ganha como sempre Eric é o Petrolhead. Isso. Isso. Com certeza. Com certeza. Vamos lá. O que a gente tem mais que falar de tocar ainda? Eu acho que já fechou. Fechou, Carlos? Eu acho que já fechou por hora. É? Carlos está quieto hoje. Carlos está quieto. Não, não estou quieto não. Estou apenas acompanhando o raciocínio de vocês. Então vamos fazer o Carlos falar agora, ou Eric? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Você só tirar uma dúvida aqui, para ver se faz sentido. Ah, está explicado. Já entendi. Já entendi. Já entendi. O que? Deu uma rápida abertura aqui na página do GE. Naquela página que eu vejo de vez em quando, eu já vi que o Carlos está meio amuado por conta dos eventos nossos eventos. Deixa aqui. Já entendi. Já entendi. Eric, oi, exercício rápido de bola de cristal, é impossível prever meio que quem vai ser campeão. Mas quem vocês acham que leva? Cara, eu aposto no Tetra, hein? No Tetra do Daniel Serra? Sim. Boa. Eu, eu, Rodrigo, acho que se alguém da Eurofama tiver que ganhar, ganha o Ricardo Maurício. está mais constante. Mas cara, eu ia ficar tão feliz com o título do Thiago Camilo, ele está batendo tanto na trava, ele merece muito esse campeonato. Muito. Seria bom também, claro, o Thiago, o Thiago é um dos que merece bastante o título. Agora, um cara que está todo mundo pedindo para todo mundo abrir o olho, chama Gabriel Gabriel Casagrande. Sim, também merece, mas antes do Gabriel ganhar, prefiro que o Thiago vença. Sim, o Thiago Camilo já está na hora, já. O Zonto espera um pouquinho, o Gabriel espera um pouco, o César Ramos espera um pouco. aliás, a Eurofama fechou a dupla, viu, Eric e Carlos, eles fecharam. Vai de Ricardo Maurício e Daniel Serra para 2021 também. Bola de segurança. Exatamente. Bola de segurança total. Bom, acho que foi então, né? Meu palpite eu nem vou chutar porque eu acho que eu já esgotei minha cota de boa sorte para esse ano, né? Bom, não, fica chico, eu não quero falar sobre isso. Não, vamos lá, porque a gente esse ano, né, que já está quase encerrando, faltam quantos dias? Faltam cinco semanas para acabar o ano. Cinco semanas. Isso aí, cinco semanas. Cinco semanas. é isso mesmo, cinco semanas para acabar o ano, quer dizer, esse, se eu não me engano, acho que é a nossa penúltima edição do Bandeirado nesse ano. Não, antes do penúltimo. Faltam duas ou três ainda. O quê? Do nosso programa? Sim, tem mais quatro. Ah, mais quatro semanas? Sim. Ok, mais sete e quatorze. Ah, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Sete e quatorze, é isso mesmo. Mas assim, então assim, como chega nessa época do ano, a gente começa, eu enrolei de muito porque eu perdi a fala, mas vamos lá. A gente começa com mais um episódio da nossa retrospectiva, quando a gente vira o reloginho para trás e começa a falar das coisas boas que tivemos esse ano. Agora, com vocês, a retrospectiva das corridas preferidas de Rodrigo Matar, as corridas de resistência, o Endurance, produção da Play. Endurance. Porque, vamos lá, né, além, é claro, da Toyota finalmente vencendo com o outro carro, né, o Mundial de Endurance, o Le Mans não deu, mas o, o, dá para a gente começar a fazer uma geral pelos campeões, Eric? Solta aí, então. Vamos ver, ó, que aí depois a gente resume o geral, ó, Mundial de Endurance, título na LMP1, título principal para a Toyota com o Mike Conor e Kamui Kobayashi e Rosemaria Lopes. Na LMP2, o título ficou para Felipe Albuquerque e Felipe Hanson. Paul de Resta também levaria esse título se ele tivesse corrido em Fuji. fica como Roconcourt. Na GTE, título para Aston Martin com o Marcus Sorensen e Nick Team. E tivemos na GTE AM o triunfo da F-Course Ferrari com a Manuel Collar, Nicholas Nielsen e François Perraudot. Em Le Mans, os vencedores foram a Toyota também, só que com o Boemi, o Hartley e o Nakajima, que chegaram a temporada inteira, Eric, ou em primeiro ou em segundo. Só que eles só venceram duas provas ao passo que o Conor, Kobayashi e o Lopes venceram quatro corridas. Aí não dá, né? Aí vai ficar... Ah, mas aí que tá também tem aquela com a vencer o Le Mans, né? Venceram, no caso, a equipe do Boemi venceu o Le Mans e ainda assim não conseguiu levar o título. Fala sério. A Toyota apanhou muito da Rebellion. Aliás, vai fazer uma falta danada a Rebellion. Só isso que eu tenho que falar. A 2022 ela tá de volta, não duvida que ela tá em parceria com a Peugeot. Será? Vamos ver. Tomara. É, até porque os carros sabem lá Deus o que vem aí com os novos regulamentos da... É, os Hypercars vem ano que vem. É, ano que vem é meio que transição, né? Vamos ver o que vai dar os Hypercars. Mas pra 2022 entra em vigor tanto no no EC quanto no Ebertec entra em vigor os... O regulamento LLH. Outro... Falei do... Falei também do Ebertec, né? Campeões do Ebertec título pra Helio Cássio Neves e Rick Taylor. Finalmente o Helio Cássio Neves ganhando um título em categoria de carro. Levou o primeiro e... tá a caminho provavelmente pra ser piloto da... da Wayne Taylor só nas... só nas corridas. Não, na... Vai ser da... Talvez da Wayne Taylor. O Carlos das últimas informações fez ao conto que ele deve acertar somente pras provas longas porque o novo calendário do Ebertec conflita algumas datas com a Indy. Então como o Helio vai dar preferência pro projeto da Mayershank na Indy ele só vai poder correr as provas longas no... no Ebertec. Entendi. O novo calendário ajustado, arrumado tem alguns conflitos de datas que o Helio não poderia administrar. Mas tá valendo. Ganhou o título. Já... A partir de agora ele não precisa provar mais nada pra ninguém. Mas tava na hora, né? Tava muito. 31 anos esperando uma tacinha pra dar dose. É... Aí nós tivemos na LMP2 o campeão único foi o Patrick Kelly. Só ele ganhou na LMP2 no Ebertec. Mas também tinha dois carros, cara. Nem vale. Não, eu digo assim não foi uma trinca de pilotos nem uma dupla foi só ele porque só ele apareceu na frente. Então por isso que o Simon Trummer correu com ele também nas outras provas só que eles não conseguiram o Trummer não correu uma no início. Por isso que não completou. Na GT Le Mans título pra Corvette Antônio Garcia e Jordan Taylor. conseguiram. Eu vou embora. Por quê? Vai falar essas patifarias aí. Ué, mas não tem Ford. Vai fazer o quê? Ah, não. Ganhei da Ford. Por isso que me dá essa tristeza. Ah, sim. A culpa era sua. Eu achei pro Ganassi. Ah, mas é que eles fizeram. Foi o que eu falei. Eles fizeram um projeto quatro anos, terminou e tchau. eu tenho em mente pra mim que nenhuma categoria do mundo deveria existir equipe de fábrica. As fábricas tinham que fazer o modelo. Ah, é pra qual categoria? Qual a especificação? Essa? Então, tá aqui o modelo quem quiser que compre. Vai ser proibido equipe de fábrica na MotoGP, na Fórmula 1, em qualquer canto. Só que isso é impossível. Isso é impossível. Ainda mais não rolou um, né? Tu vai matar a Ferrari assim, no nada? Não, aí botava a Corsi pra administrar. Sim. Ok. Que não adianta nada, né? Ferrari com italiano sempre perde. E na GT Daytona o título ficou pra Mario Farnbacher e Matt McMurray. com destaque pro trio feminino que correu em Daytona, né? Tatiana Calderon, Rael Frye, Caterine Led e Cristina Nilsen. Não vingou porque como a Led acabou se machucando, o projeto acabou não andando no campeonato. Mas o projeto andou no Europa Aleman Series. Que, aliás, é a próxima categoria que a gente vai ver os campeões. E já que a gente tá falando de piloto português, né, Eric? A gente vai falar de mais um piloto português que sobrou pra caramba nesse campeonato que foi Felipe Abouquerque e Felipe Hanson campeões na LMP2. A LMP3 teve o título de Wayne Buddy, Tom Gamble e Robert Weldon. E na LMGTE o título ficou pra Michele Beretta, Alessio Picariello e Christian Reed. Mais um da Porsche do mundo do esporte a motor. Tivemos a GT World Challenge também das principais categorias de endurance pelo planeta onde nós tivemos o título no geral pra Timur Boguslavski. Só ele com 137 pontos foi o campeão. tivemos na Silver o título pra Ezequiel Pérez Compam título pra Argentina 122 pontos e meio no geral. Na Pro-AM o campeão foi o Eduard Schiever e o Chris Frogaard campeões. Tu ficou tentando falar Ed Schiever né? Não, pior é que no site do Wikipédia aparece Ed Schiever mas ele é conhecido nas corridas como Eduard mancada do cidadão que digitou isso no site foi mais forte que ele foi? Foi mais forte que ele foi mais forte que ele né? Ed Schiever terceiro aí tivemos como campeão da Endurance só da Endurance Cup né? porque o GT World Challenge se divide entre Endurance e Sprint né? O campeão só na Endurance foi o Alessandro Pierguide com 79 pontos isso na principal né? Contando na na Pro-AM na Silver o campeão foi Patrick Cudiala Alex McDowell e Frederic Schandorf na Pro-AM Chris Goodwin e Alexander West e na AM o título para Stefani Tribodini na Sprint o campeão só da categoria Sprint foi a dupla Dries Van Tor e Charles Wirtz aliás Dries Van Tor família Van Tor está em todas na Silver foi Simon Gachet e Steven Paletti e na Pro-AM também Chris Frogat e Edward Schiever na 24 horas de Spa né? Segunda prova mais importante a vitória que estava na mão do Felipe Fraga junto com o Martiello mas aí acabou na mão da BMW Eulie Bumber Nick Tandy e Lohan Van Tor foram os vencedores na categoria principal e aqui no Brasil segue o que segue é o Império Endurance segue com com suas provas sempre muito bem disputadas até agora o líder do campeonato é Ricardo Maurício e Marcel Visconde eles têm 330 pontos Pedro Queirolo e Davi Mufato vem logo atrás destaque dessa categoria é a presença da Bruna Tomazelli que está correndo nessa nessa categoria vamos ver por categoria os líderes na P1 é o Queirolo e o Mufato na GT3 o Visconde e o Ricardo Maurício os GTs aqui ainda andam mais do que os protótipos mas tendem a mudar com o tempo na GT4 Léo Sanchez e Atila Abreu são os líderes na P3 Carlos Antunes e Yuri Antunes e na P2 Rubens Ruben Gislene e Lucas Cole são os ponteiros Eric é categoria de Endurance que não falta e tem gente que diz que Endurance não tem graça é aquela parada Endurance você acompanhar é pra poucos não vou negar é pra poucos mas quem curte curte com gosto mas mesmo o pessoal que diz que eu sou especialista em esporte a motor eu amo esporte a motor o cara me falar que Endurance não tem graça menos fala sério né vai te catar até porque tivemos grandíssimas provas esse ano e eu aponto como destaque disso tudo Eric além do título delinho além da Aston Martin ter voltado a ganhar na GT na GT Pro do EC mas eu coloco como destaque dois destaques principais primeiro os nossos três brazucas que se aventuraram de vez nos Endurances internacionais Daniel Serra Marcos Gomes e Felipe Fraga o Felipe Fraga de vez mesmo full time Serra é piloto da Ferrari o Marcos Gomes é ultra requisitado sempre e ainda a gente tem o Rodrigo Marcos Gomes é mais Mercedes Oi? Marcos Gomes principalmente pela Mercedes sim não e agora que ele subiu de nível ele agora é piloto prata vai melhorar muito mais é certeza que logo logo ele está dando tchau para a Stock não duvida não e o papai Paulão vai curtir com certeza e sem contar também Eric no GT World Challenge América o Rodrigo Batista andou muito também com a Bentley também é outro cara que merece destaque mas o destaque é esse como o tijolo mais rápido do mundo o tijolo mais rápido do mundo o quadradão voador e outro destaque não tem como não ir para Felipe Albuquerque Felipe Hanson e por tabela Paul de resta Eric os caras ganharam tudo que eles disputaram esse ano olha aí aí né tudo tudo eles ganharam na Europa Aleman Series eles ganharam o campeonato com sobra com muita sobra não teve nem graça ganharam as 24 horas de Aleman no Mundial e ganharam a LMP2 no Mundial chato né só falta ano que vem eles irem para Daytona e ganhar em Daytona também dentro da categoria aí para aí para aí para com a graça aliás a novidade do ano que vem queridos ouvintes teremos a adoção no WeatherTech da LMP3 a gente fica esperando o dia que o que o Mundial de Endurance vai adotar o LMP3 para correr isso é legal o europeu o europeu o europeu ele já aceita só falta o Mundial cara imagino né vai ser eu quero ver a hora que eles finalmente entrarem no acordo com relação ao as provas de a principal a categoria principal já está definida 2022 regulamento único para o WeatherTech e para o WEC para protótipo felizmente isso está definido os GTs já há alguns anos você vê que uma tropa vem de lá outra tropa vem de cá e faltam poucos acertos para começar a ter mais gente indo para um lado e para o outro a GT a própria GT alemã ultra possível você vê Corvette correndo em alemã você vê as equipes de fábrica indo para a Daytona agora tomara que isso sirva a nível mundial também sim bom fechamos Rodrigo fechamos Carlos fechamos fechamos então esta foi a retrospectiva do do endurance da temporada esta nossa temporada tem essa de 2020 mas teve teve com em ressalvas mas teve e no próximo episódio vai ser o que do Bandeirado e o que vai ser nossa retrospectiva motos terminamos as categorias de moto vamos lá beleza então mas por enquanto é isso fechamos o bloco fechamos o bloco fechamos o bloco então vamos dar então vamos ali dar uma apertar dar uma pausa vamos ali no fundo à direita olha as palavras exatamente vamos aqui ao fundo à direita rapidamente daqui a pouco a gente volta para mais um bloco do Bandeirada but do do d d d d Obrigado.